Parentes e amigos das 29 pessoas mortas na chacina da Baixada fazem agora a tarde uma caminhada para lembrar os 10 anos da tragédia. Elas vão refazer o trajeto percorrido pelos assassinos, todos PMs, entre Nova Iguaçu e queimados. Dez anos depois, a lembrança de Rafael ainda está presente nesta casa em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A mãe Luciene guarda na memória a imagem do jovem alegre e cheio de planos, que foi uma das vítimas da chacina da Baixada. O tempo não ameniza essa dor. As pessoas dizem assim, ah, o tempo ameniza, com o passar do tempo ameniza, pelo contrário. Cada tempo que passa, cada ano que passa, a saudade fica maior. Na noite do dia 31 de março de 2005, um grupo de policiais cometeu uma série de assassinatos na Baixada Fluminense. A sequência de crimes começou em Nova Iguaçu e terminou no município vizinho de queimados. 29 pessoas morreram. Entre as vítimas, 8 crianças. Foi a maior chacina que já aconteceu no Rio. Os policiais escolheram as vítimas de forma aleatória. Pessoas inocentes que estavam em bares ou caminhando nas calçadas e que foram baleadas sem chance de defesa. Segundo o Ministério Público, os crimes foram uma resposta à Operação Navalha na Carne da Secretaria de Segurança, que na época prendeu diversos policiais e afastou outros por desvios de conduta. 11 policiais militares foram indiciados pelo Ministério Público por participação na chacina. Dos 11, apenas 4 foram condenados por homicídio. As penas ficaram entre 480 e 543 anos de prisão. Dois foram condenados por formação de quadrilha. Um deles acabou morrendo e cinco inocentados. Agora as famílias das vítimas tentam na Justiça receber uma indenização do governo do Estado. Para que nunca se esqueça, para que nunca se faça de novo, basta que a gente não esqueça. Infelizmente o esquecimento nesses casos é rotineiro e só quem fica com a lembrança são os familiares. A sociedade esquece, uma outra chacina, uma outra morte, um outro ato de violência acontece que deixa aquele para trás e as pessoas vão esquecendo os outros. É importante, sempre importante lembrar as coisas mais duras que ser.